Oi, bailarinas da Toma T. Hoje nós vamos fazer um exercício chamado Rondejam, que vocês já devem conhecer. Olha só, eu vou pedir que vocês façam esse exercício com o braço ao lado e a outra mão em algum apoio. Escolha um bom apoio, uma cadeira mais firme ou uma janela, para vocês não ficarem desequilibrados nem para um lado nem para o outro. Não deixem de assistir o vídeo do significado que é separado desse. E olha só, assistam o meu vídeo primeiro fazendo o Rondejam, para depois repetir comigo, direita e esquerda. Isso é muito importante. Observa o quadril, observa o pé, observa o braço, de como deve ser feito. Combinado? Bora! Tchau! 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 Amém. 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 Espero que vocês tenham gostado do Londo Jean e até semana que vem.